E você, aí de casa, tem mantido esses cuidados diários? É que a gente acompanha agora numa reportagem da Tati Simon, falando justamente sobre isso, sobre esses hábitos aí que a pandemia trouxe. Tempo seco, aumento de casos de covid e maior circulação viral. Cenário perfeito para o aparecimento de mais gripes, resfriados e alergias típicas do outono. O mesmo cenário pede cautela e prevenção, que inclusive já estávamos até bastante acostumados durante a pandemia. Máscara e álcool em gel, por exemplo, eram pré-requisitos para sair de casa. Mas será que a pandemia deixou essa herança aos três lagoenses? Você ainda usa máscara em algumas ocasiões, em alguns ambientes? Higiene das mãos, como que é? Com certeza. Higiene das mãos o tempo todo, álcool o tempo todo, supermercado, farmácia, centro, o tempo todo de máscara, ainda continua e ainda apoia o uso de máscaras. Questão de álcool em gel, sim, máscara também dentro das salas da universidade, porque, querendo ou não, eles obrigam ainda a gente a usar, mas eu costumo usar sim, só aqui por enquanto que é aberto, então não estou usando tanto, sabe? Álcool em gel o tempo todo? Sim, álcool em gel, tem para lavar bem as mãos, com certeza. Vai no supermercado, vai numa academia, vai num estabelecimento fechado? Dentro da academia é o principal lugar, porque é onde, querendo ou não, na época da pandemia estava mais forte, era onde se espalhou mais o vírus. Você acha que é um comportamento que vai ser incorporado para a nossa rotina? Que a pandemia vai embora e a gente vai continuar com essa mania de álcool em gel? Há algumas pessoas, eu acredito que sim, outras não. Tenho, eu tenho sempre lavado a mão com prevenção, como pode. E máscara, você tem utilizado? Todo dia. Aí, nesse momento, você está sempre aqui ao ar livre? É, mas em aula, essas coisas, eu sempre tenho usado. No portal RCN67, a indagação foi levada aos internautas. Após a queda de casos de covid em Três Lagoas, você ainda adota medidas sanitárias? O resultado foi expressivo e indicou que mais de 90% ainda estão mantendo esses cuidados. E se o outono é a época mais propensa a aumentar os casos de doenças respiratórias, ter certos cuidados com a prevenção precisam ser adotados. Especialistas destacam a importância em manter o ambiente sempre limpo, livre de poeira, por exemplo. Além disso, lavar as mãos e usar o álcool em gel, tão popular na pandemia, podem ser muito úteis. E, aliás, por falar em pandemia, o uso de máscara também é um recurso para quem apresenta algum dos clássicos sintomas. Segundo o médico, o doutor Rodrigo Gato, são essas as medidas mais eficientes na prevenção às doenças da estação. E ainda cita outras. Manter o ambiente umidificado, aqueles umidificadores de ar que nós temos disponíveis em farmácias. As nebulizações nesses pacientes que têm asma e EPOC, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. A nebulização é um sono fisiológico mesmo, mesmo não tendo sintoma, mas faz pelo menos três vezes ao dia. Atividade física moderada, ambientes abertos, aleijados. Lavar as mãos a cada duas horas, aí está lavando as mãos com água e sabão. Ainda fazer o uso da prática do álcool 70 ou álcool em gel. Mas higiene mesmo, evitar o contato próximo de alguém que esteja resfriado, manter aquele isolamento de precaução mesmo. E está procurando o seu médico caso tenha alguns sintomas. E por que as chamadas síndromes respiratórias aumentam nessa época do ano? Isso acontece porque há uma inversão térmica e o ar frio é mais pesado e aí ele acaba retendo poluentes na atmosfera, o que ocasiona o aumento, a procura até mesmo de hospitais, consultórios com quadros respiratórios. Manter as medidas sanitárias sempre presentes no dia a dia é inclusive uma recomendação feita pela Fundação Oswaldo Cruz. Em um recente estudo, a Fiocruz mostrou que os casos de síndrome respiratória aguda grave voltaram a crescer entre os adultos. A tendência foi observada em vários estados, inclusive em Mato Grosso do Sul, o que afetou também a média nacional. Para os pesquisadores, essa alta pode estar associada aos aumentos de casos de covid em todo o país, mas também ao retorno do vírus da influenza. São mais crianças e adultos jovens, eles têm sofrido um pouco mais e a procura tem realmente aumentado nos hospitais, ambulatórios, consultórios, para estar resolvendo, porque é muito ruim. Obrigado. Obrigado.